Estreia Produções Davison Moreira, Personal Trainer Corporate, alinhando tecnologia ao seu negócio Paulo Paiva, fotografia esportiva Colchões e travesseiros Tropical Labrasa Burger Use o cupom EUPRATICOESPORTETV E ganhe 15% de desconto no seu pedido No Instagram ou pelo telefone 98123 6038 K2ROSES Os melhores planos de hospedagem de site Acesse k2roses.com.br e escolha o seu Nosso próximo sorteio vai ser desse moletom aqui, agasalho no caso Já dando um spoiler para vocês Que é muito bonito Mas quando a gente fala assim, apoia a mídia independente É justamente para a gente conseguir trazer o melhor para vocês Quem conhece sabe que esse moletom é caro Então a gente precisa dessa ajuda E pensando por esse lado, a gente decidiu colocar esse sorteio Para pessoas que são membros a partir de dois meses Entendeu? Para preservar você que está aqui porque gosta Porque apoia o canal E porque realmente quer ajudar Então lembrando que nós temos planos a partir de dois e noventa e nove E você, virando membro, concorre a esses prêmios Então não perde tempo Se você quer participar do sorteio desse agasalho Já vira membro logo Que aí não fica de fora dessa Beleza? Então tamo junto É nóis! O microfone é todo seu Alessandro Eu já esqueci o nome do rapaz Que trouxe uma informação aqui bem bacana Que ninguém falou Ele disse o seguinte Que eu concordo com ele Ele disse o seguinte O Hernanes estava acostumado a jogar no time do São Paulo Onde o juiz dava tudo o que é falta para ele E agora ele está jogando no esporte Time do Nordeste Que se joga contra o adversário e contra o juiz Ele tem que entender agora o cenário que ele está jogando E tem que ter tranquilidade É um outro cenário Eu achei bem pertinente o que ele falou Da tendenciosidade da arbitragem Com relação ao time do Sudeste E com relação ao Nordeste Achei bem interessante Eu não lembro bem o nome Me desculpe Mas enfim Com relação à pergunta Foi o André Salles Que falou isso Salles ou Supra? André Salles Eu acho Salles? André Salles André Salles Eu vou atrás aqui para ver se eu boto moral para ele na tela Mas vai, diga aí Eu quero saber Beleza Falando de Mikael titular Alessandro Tu lembras Dos jogadores que o esporte já teve E que só jogava bem quando entrava no segundo tempo E é a minha visão Mais uma vez A gente aqui não é dono da verdade Não existe verdade absoluta E que eu entendo quem pensa o contrário Na boa Olha aí, tá vendo? André Salles Ele colocou Supra André Um cara tranquilo Não, isso é outro É outro? É outro Vai que eu vou me virando aqui Vai, vai se virando Então, por exemplo Marquinhos Marquinhos quando jogava aqui no esporte Que ele entrava no segundo tempo Ele arrebentava Se ele começasse o jogo Já como titular Ele não rendia o futebol que ele rende Quando entra no segundo tempo Eu vejo o Mikael Nesse mesmo parâmetro Eu ainda acho que o Mikael Quando entra de titular Ele não rende O suficiente Para se credenciar A ser o titular da equipe Diferentemente de André Que também não está jogando bem Nossos três centravantes Não estão jogando bem Mikael Trelles E André Nenhum dos três Estão jogando bem Eu até Eu até vi o gol que o Elton fez Pelo Cuiabá Que virou o jogo Contra É a barriguinha dele É a barriguinha dele Mas é um cara muito decisivo Ele entra na partida Enfim Mas voltando para aqui Não acho Minha resposta é não Acho que o André Por tudo que constrói na partida No sentido de movimentação No sentido de abrir espaço Para a entrada de outro jogador No sentido de um bom passe Que ele tem Quando ele trabalha pelo meio Ele também tem um bom passe No sentido de visão de jogo No sentido de que Os adversários respeitam mais E se preocupam mais Em marcá-lo Os zagueiros Não partem Não sobem as linhas Quando o André está lá Mesmo sabendo que o André Não está num momento bom Ele ainda não teve Esse momento no esporte Essa última chegada dele Essa temporada Ele ainda não apresentou Um bom futebol Mas eu ainda acho Que ele é o titular Mas acho que o Mikael Deve entrar mais cedo Na partida Ele jogou muito pouco tempo Acho que o André É o titular O Mikael Precisa entrar Precisa jogar Para ter ritmo de jogo Para ter entrosamento Para ter confiança E para mim Os dois chutes que ele deu Tanto no jogo passado Quanto nesse jogo Ainda não o credenciam Para ser titular não Ele deve entrar Deve ter mais minutagem Mas não deve ser o titular Para mim o titular Ainda é o André Gustavo Voltando Pergunta de Valdênia Rabelo De contusão Entra no lugar de quem Se é que entra Eu colocaria ele No lugar de Trelles Mesmo sabendo Que ele Se Hernanes Não tivesse sido expulso Eu entraria ele No lugar do Hernanes Ou ele Ou o Tiago Neves E obviamente Que o Florentino Vai escolher o Tiago Neves Mas eu entraria com ele No lugar do Hernanes Porque é o melhor Posicionamento dele É onde ele rende melhor Porém se Não puder Eu entraria com ele No lugar de Trelles Ele também joga De beirada Puxando Para dentro E possibilitando Uma batida no gol Possibilitando Uma boa jogada Ali na frente da área Mas acho que ele tem Espaço nesse time sim Beleza Galera Dá like aí Acabei de olhar aí A última vez Tinham quase 100 likes Em déficit Déficit Tenta que palavra horrível Déficit Para a gente repor Então você que está assistindo ao vivo Já dá teu like Vai chover Que está entrando aqui agora Tem que estar assistindo agora Começando lá agora Que pode fazer isso aí Quem está assistindo agora Dá like Quem vai assistir de tarde De noite Amanhã Também dá like Ajuda no nosso canal aí Porque sem a ajuda Sem a torcida O que mais tem é gente Querendo que a gente Nem aparecesse O canal aqui Que é uma coisa Que graças a Deus Está revolucionando Fazendo com o que A galera venda também Quem é profissional E quem não é Tem que fazer com a composição Eu pratico esporte como exemplo Já ouvi isso de vários colegas Que tem canais aí Pô, olha isso aí Mas é porque puxou todo mundo O nível para cima, né Então é por aí, galera Aqui é profissional E para manter isso aqui A gente precisa da tua ajuda Não é só fornecer like, não Dá teu like Tá Mas aqui embaixo Tem um link Que você pode ajudar Financeiramente A nossa equipe Matéria é humano mesmo Para a gente ajudar A galera que Está sempre aqui De domingo a domingo Para trazer o melhor Do esporte Transmissões Plantões Tudo isso que você está acostumado Com a gente aqui Matéria é exclusivo Eu acredito Eu acredito que amanhã Tem tacão aqui Falando sobre essa parte física É importante Porque tem Esse novo técnico Essa velocidade Esse tipo de treino A gente vai explorar muito isso Agora para membro Só para membro Exclusivo, tá joia? Tem uma promoção massa aí De agasalho Que não é barato É bom dizer para vocês É um investimento alto Para um canal Que ainda está Está bom o negócio Mas precisa crescer Para poder realmente Virar gente grande Nós ainda somos adolescentes Os pelos estão nascendo ainda Na adolescência A puberdade está chegando Mas precisa de muita coisa Brincadeira à parte Apoia a gente Se inscreve Ação no sininho das notificações Fornece o like Clica aqui embaixo Não só na promoção Que tem do nosso parceiro Do Labrasa Mas clica também Para ajudar A partir de 5 reais Com cartão de crédito Ou boleto bancário Tem também o código de barra Aí na tela Para você ajudar Tá joia? O link lá embaixo É o material humano Para ajudar Aqui o link em cima É principalmente para ajudar Para pagar as contas As dívidas Que nós temos Porque a gente tem fornecedores A gente tem investimentos Máquina É gimbal comprado É tela que não treme mais Porque a gente investiu Entendeu? Em material E é caro É verdade Então é tudo E tempo, né galera? Tempo Tempo é a coisa mais cara do mundo E preparação Aqui não tem ninguém Lenilda Ex-jogadora Eu ex-atleta Eu sou da área de comunicação Lenilda faz cursos De CBF De FPF Não sei de quem Por causa de professores aí Que os jogadores fazem Técnicos fazem Então é investimento Então você está tendo Esta qualidade Não é um canal aqui E aí? Como é que foi? É, foi massa Jogou bem Jogou, jogou bem Entrou, entrou Foi, foi massa Aí o outro entrou também Fez uma composição Não cara Aqui ó Dá uma mergulhada boa E a gente agita E de vez em quando Falava casteliano também aqui E aí É Obrigada.